Fala, meus amigos. Vamos fazer uma análise aqui sobre a entrevista do Flávio Bolsonaro na Record. Faço esse vídeo aqui, essa análise, consciente como uma das pessoas que começou a criticar o Flávio Bolsonaro, que estava desconfiando um pouco da conduta dele, mas que agora se convenceu. Deixo bem claro também que faço esse vídeo antes de assistir qualquer outra opinião de qualquer outro youtuber ou de imprensa, simplesmente assistir a entrevista e vir gravar esse vídeo, porque se eu estiver errado, vocês podem vir me atacar, podem me xingar aqui nos comentários. Então, sem mais delongas, Flávio Bolsonaro, contando a história, disse que dia 7 de janeiro foi chamado ao Ministério Público para depor. Isso foi noticiado na imprensa. Dia 10, que estava marcado o depoimento, ele não compareceu e foi assim que a imprensa noticiou. Flávio Bolsonaro não compareceu a um encontro marcado com o Ministério Público. Flávio Bolsonaro explica. Dia 7 de janeiro, ele recebeu a intimação e depois ele ficou sabendo que, na verdade, ele estava sendo investigado. Já que ele estava sendo investigado, ele contactou o advogado dele para preparar a defesa dele, e isso para poder comparecer a um encontro com o Ministério Público. Ao checar os autos do processo, o que estavam dizendo sobre ele, ele descobriu diversas coisas irregulares, como, por exemplo, terem quebrado o seu sigilo bancário sem uma petição judicial. Para você fazer esse tipo de operação, para você fazer a quebra de sigilo bancário, seja lá de quem for, você precisa pedir autorização ao juiz. Seja o Ministério Público, seja lá quem for, você tem que pedir uma autorização a um juiz. E isso não foi feito. E, mesmo assim, a acusação ou a investigação foi toda baseada em dados conseguidos, ilegalmente, pelo Ministério Público. Então, o Flávio Bolsonaro começou a questionar se aquilo ali era a busca pela verdade ou se era simplesmente um ataque à família Bolsonaro e, mais especificamente, ao governo Bolsonaro. Vamos descredibilizar quem quer que seja para poder também descredibilizar, indiretamente, o Jair Bolsonaro, que é o presidente, que é onde todo mundo coloca mais as fichas. Então, dia 7, ele recebe a intimação, descobre que várias coisas irregulares foram feitas e decide não comparecer dia 10 e foi conversar com o STF. Por que ele foi conversar com o STF? Por ele ser alguém com foro privilegiado, por ele ser um parlamentar, ele foi eleito senador agora, mas ele já era deputado, a lei manda que você deve primeiro encaminhar esse tipo de processo ao STF. É o STF que vai decidir aonde isso vai ser encaminhado. É você que vai investigar, é você que vai acusar, é você que vai fazer não sei o quê, é PGR, é o Ministério Público, é o juiz, é não sei o quê. Mas tem que primeiro passar pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Ministério Público, além de fazer a quebra do sigilo bancário ilegalmente do Flávio Bolsonaro, também não cumpriu com os trâmites legais que é pedido. Não foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal para saber o que estava acontecendo. Então, o Flávio Bolsonaro não foi exatamente pedir ao STF para suspender as investigações em cima dele. Ele foi falar com o STF para dizer, olha só, o que vai acontecer nesse caso aqui? Quem que tem que investigar? Por que eles estão fazendo isso aqui? Por que eles passaram por cima disso aqui? Você pode estiar o quanto você quiser, você aí que está com raiva do Flávio Bolsonaro, me diga você, se alguém quebrasse o seu sigilo bancário sem uma petição, é a mesma coisa que alguém entrar na sua casa e falar só, a gente vai revistar a sua casa, porque eu acho que tem cocaína aqui na sua casa. Uma autoridade só pode fazer isso diante de uma autorização judicial. Eu tenho certeza que você assiste muitos programas aí na Netflix e você sabe como isso funciona. Um policial, por mais que ele seja a autoridade, ele não pode entrar na sua casa e sair revistando tudo sem a sua autorização. É diferente de quando está acontecendo, sei lá, o marido está batendo na esposa, aí o policial ouve isso e entra para impedir. Isso é diferente, ele não foi lá para investigar a casa para ver se ele acha alguma coisa. Ele foi impedir algum caso que foi pego em flagrante. Então, Flávio Bolsonaro teve seu sigilo bancário quebrado, os trâmites legais não foram respeitados, mas a única coisa que a imprensa fica noticiando é que o Bolsonaro não compareceu, o Bolsonaro não compareceu, o Flávio Bolsonaro que não sei o quê. Deixando bem claro aqui que eu acredito na inocência do Flávio Bolsonaro, mas eu não sei o que dizer sobre o Queiroz. Mas assim como o Flávio Bolsonaro disse, o Flávio Bolsonaro não pode ser responsabilizado por causa de terceiros, mesmo sendo um ex-funcionário dele. É a mesma coisa você, empresário, que você tem uma empresa e você tem os seus funcionários, daí você demite um dos seus funcionários normalmente, contrata outros, e um desses que você demitiu foi descoberto que ele estava metido em falcatruz que não tem nada a ver com a sua empresa, não tem nada a ver com a sua vida. Aí as pessoas vão lá e associam você indiretamente por ladroagem também. Ah não, esse aqui era o patrão daquele cara que era ladrão, então pega ele também. Isso não existe, isso não faz o menor sentido. O que nos leva a crer que o Ministério Público quebrou o sigilo bancário do Flávio Bolsonaro de acordo com o Flávio Bolsonaro, sem o pedido legal de um juiz, e também não respeitou os trâmites legais de quem tem um foro privilegiado. Isso só nos leva a crer que tem alguém infiltrado no Ministério Público que não vê a família Bolsonaro com bons olhos. Eles parecem estar a serviço de alguém. Deus queira que eu esteja errado, porque a gente nunca quer que esse tipo de coisa aconteça, mas é o que as coisas insinuam. E o último ponto que eu queria tocar aqui é que o Flávio Bolsonaro diz ser contra o foro privilegiado, assim como toda a família Bolsonaro e assim como a maioria dos direitistas. E na primeira oportunidade que ele tem, ele recorre ao foro privilegiado. Não foi isso que aconteceu. Ele não recorreu ao foro privilegiado. Ele apenas quis que a lei fosse cumprida. Você ser contra alguma coisa não significa que você não vai usufruir daquilo enquanto for lei. Eu, por exemplo, se eu tivesse direito ao auxílio moradia, eu receberia o auxílio moradia. Mas se eu pudesse, eu lutaria para acabar esse auxílio moradia. Vocês conseguem entender essa diferença? É um benefício que está sendo dado a você. Não faz sentido você recusar esse benefício enquanto ele for lei. E por mais que esses trâmites legais sejam dessa forma, por mais que a gente não goste disso, a lei deve ser respeitada. E o que a lei está dizendo? Pessoas com foro privilegiado, os autos devem passar pela mão do STF primeiro. E o STF que vai dizer o que vai acontecer, quem vai investigar, se isso aqui está certo, se isso aqui está errado. É assim que funciona, meus amigos. Vamos lutar para o foro privilegiado acabar. Sim, mas isso não vai mudar o fato de que o Ministério Público quebrou o sigilo blocário do Flávio Bolsonaro e de que não respeitou os trâmites legais. Parece que estava querendo pular por cima de tudo, simplesmente para pegar o Flávio Bolsonaro. Porque até então a gente não sabe qual é o envolvimento do Flávio Bolsonaro nisso tudo, se é que ele tem algum envolvimento. As transações financeiras suspeitas que estão sendo jogadas na mídia são todas referentes ao Queiroz. Então, quando ele é chamado ao Ministério Público, ele pensando que é por causa de alguma coisa que o Queiroz fez, na verdade é por causa de alguma coisa que viram nas contas dele, que ele estava sendo investigado, fizeram uma quebra de sigilo bancário nas contas dele, sem nenhum tipo de autorização. Eu não sei quanto a vocês, mas se isso fosse comigo, eu tomaria a mesma decisão do Flávio Bolsonaro. Então isso realmente está muito estranho, a atitude que o Ministério Público tomou nessas investigações. Nós vamos esperar os próximos capítulos, mas eu sinceramente fiquei convencido pela explicação que o Flávio Bolsonaro deu. Vocês têm que entender que ser contra o foro privilegiado não significa não... Não, meu Deus, a lei está mandando o STF me investigar primeiro, me julgar primeiro. Não, mas eu sou contra o foro privilegiado, isso não pode acontecer, não. Deve-se respeitar a Constituição, deve-se respeitar a lei, mas isso não significa que você seja a favor daquele foro privilegiado. Vamos mudar a lei, vamos mudar a Constituição, sei lá. Vamos fazer com que, inclusive, deputados também sejam investigados o tempo todo, como qualquer outro cidadão comum, sem que tenha que passar pelo foro privilegiado. Mas até lá, infelizmente, tem que passar pelo foro privilegiado. E uma instituição do Estado, como o Ministério Público, não respeitar isso é muito estranho. É, no mínimo, suspeito também. Então, vamos esperar aí para ver o que vai acontecer. Vamos esperar que o Ministério Público tenha as melhores das intenções, que não tem nenhum esquerdista infiltrado, maluco, lá, querendo simplesmente ferrar com a família Bolsonaro, usando o Queiroz como uma ponte, digamos assim. Eu fico por aqui, por esse vídeo é isso, e até mais. O que é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso.